Olha aê, que belê, ela faz por merecer Minha beat, paracite, geral pira Vendo ela descer, ela tira o suéter Me desorienta, e no blowjobs Ela é dona da cena, tira minha blusa Que eu tiro o seu short Depois sem calcinha pede só capote Rebolando sem igual, ela fala eu quero brown Eu gosto, então vai, ela fica mais Sem cortes, na house, sex tape, animal A cena final é nós dois no chuveiro Ela sentou, oh oh, com jeitinho Ela sorriu e sentou, oh oh Abadece, seu pé enlouquece Sentou, oh oh, com jeitinho Ela sorriu e sentou, oh oh Abadece, seu pé agradece Isso é louca só, o cão não derrete Assim Debolando sem igual, ela fala eu quero brown Eu gosto, então vai, ela fica mais Sem cortes, na house, sex tape, animal Desce na final é nós dois no chuveiro Ela sentou, oh oh, com jeitinho Ela sorriu e sentou, oh oh Abadece, seu pé enlouquece Sentou, oh oh, com jeitinho Ela sorriu e sentou, oh oh Abadece, seu pé agradece Sentou, sentou Sentou, sentou Sentou, sentou Sentou, sentou Sentou, sentou Sentou, sentou